Quarta-feira bem agitada lá na Haas, com a saída do Simone Resta, conforme você viu no vídeo hoje mais cedo. E agora a saída de Gunter Steiner, o chefe da equipe. Vamos falar sobre isso agora, porque tem sim motivos bem explícitos para a saída do chefe carismático, vamos chamar dessa forma. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, pois bem, essa notícia pegou todo mundo de surpresa, na verdade pegou de surpresa entre aspas. Tava na cara que em algum momento Gunter Steiner ia ser demitido, isso tava na cara. Principalmente após a temporada passada, que foi bem fraca da Haas, e agora eles têm até um pouquinho mais de recursos para poder trabalhar com o novo patrocinador. Só que é claro, não é algo que tava tendo burburinho, que nem foi a Dubinoto, por exemplo. A Dubinoto começou a ter matéria semanas antes dele ser demitido. Então nesse caso, o do Gunter Steiner acabou sendo surpresa por não ter tido absolutamente nada que desse esse aquecimento para a saída dele. Mas então, o que que aconteceu, por que que ele foi demitido, por que que era já algo previsto, e o que que acontece com a Haas a partir de agora? Talvez, inclusive, a saída do Simone Resta tenha a ver com isso. O Simone Resta tava meio que emprestado pela Ferrari, não se sabe ainda o futuro dele, eu dei mais detalhes lá no vídeo de hoje mais cedo. E talvez tenha uma ligação entre as duas, às vezes o Gunter Steiner saindo, seja justamente o motivo do Resta sair também. Bom, e nesse caso, o contrato do Gunter Steiner não foi renovado. Então não foi aquela demissão de quebra de contrato, aquela demissão de, olha, você tem contrato até 2024 e nós vamos aqui rescindir com você e tal. Não, ele tinha contrato até 2023 e não foi renovado. Pra tá sendo anunciado agora dia 10, provavelmente teve alguma conversa de uma possível renovação. E aí não rolou. Existe um embate entre o Steiner e o dono da equipe, o Dini Haas, acerca do investimento na equipe. A Haas é a equipe com menos recursos, tem as instalações mais básicas, então é até natural que ela fique lá embaixo mesmo. O Gunter Steiner estaria fazendo pressão no Dini Haas já há algum tempo pra poder ter mais investimentos, já que todas as rivais, inclusive a Williams, que era a rival mais próxima, tá fazendo investimento em infraestrutura, melhorando suas instalações, construindo novas, melhorando vários procedimentos, contratando mais pessoas e a Haas tá meio que parada no tempo. Você vê que não existe uma urgência do lado da Haas pra poder melhorar os processos, melhorar as instalações, etc. Você não vê notícia falando Haas vai melhorar o seu simulador, Haas vai construir novas instalações de tal coisa. Não, não tem. Até Mercedes, Red Bull, Ferrari, que são as principais equipes, estão construindo, estão melhorando, renovando e a Haas tá parada no tempo. O Dini Haas estaria pensando o seguinte, dá pra fazer mais com os recursos que tem. E a gente tem que lembrar que a Haas é basicamente uma vitrine para a empresa do Dini Haas. Então, não é como se ele tivesse um interesse, assim, de fazer uma equipe vencedora. Ele faz jogo duro na hora de vender, por exemplo, a equipe, porque pra ele tá muito cômodo, ele não perde dinheiro, pelo contrário, ele ganha bastante dinheiro, ainda mais com a nova divisão que a Fórmula 1 vem tendo nos últimos anos, ganha dinheiro, tem exposição de marca e mantém ali o seu time na Fórmula 1. Então, pra ele, é como se tivesse muito cômodo. É um cara que na Fórmula 1, pelo visto, ele não tem ambição. Ele pode ter nas outras categorias que participa, mas na Fórmula 1 não vem tendo ambição de melhorar, de ir pra frente. Ele não quer investir mais e isso gerou uma disputa, uma briga com o Gunter Steiner. Gunter Steiner alertou sobre a melhora das rivais e o Dini Haas falou, não, você tem que fazer mais com o que tem aí, dá pra entregar mais resultado. E é aí que entra o substituto do Gunter Steiner, que é o Ayo Komatsu, que inclusive vai ser pela primeira vez um japonês liderando uma equipe sem ser ali do Japão, sem ser uma equipe asiática, vai ser uma equipe sediada na Europa, no caso, por mais que a raça seja americana, é uma equipe sediada na Europa, vai ser a primeira vez que um japonês vai estar fazendo esse papel numa equipe, entre aspas, europeia. Pelo que dá a entender aqui na matéria do The Race, eu vou deixar tanto a do Motorsport, que é uma matéria mais simplesinha ali, só dando a notícia, quanto a matéria do The Race, que já vai pra um lado mais detalhista da coisa, aparentemente, o Komatsu teria já falado pro Dini Haas o seguinte, eu consigo, eu dou conta de fazer o que você tá querendo, eu dou conta de entregar mais resultado com o que nós temos hoje, sem precisar de mais investimentos, eu acredito que consigo fazer os setores trabalharem melhor juntos, e esse tipo de coisa. Então, o Dini Haas teria ficado satisfeito com isso. Hoje, a Haas tem base na Itália, lá em Maranello, junto da Ferrari, tem base no Reino Unido e tem base nos Estados Unidos, apesar de que a dos Estados Unidos é pouco usada. Ou seja, você tem uma equipe fragmentada e uma equipe que simplesmente não conversa, uma equipe que fica muito mais difícil dessa forma. Já é uma equipe pequena, sem recurso, com instalações mais fracas, e você deixa tudo separado. Fica difícil dessa forma conquistar resultado. Mas então nós sabemos que teve um problema entre o Dini Haas e o Gunther Steiner. Não se sabe se o Gunther Steiner é que não quis renovar, ou se o Dini Haas que não quis renovar. Mas então, por que que já estava sendo algo previsto? Eu até citei pra vocês durante o ano de 2023 que a Haas precisaria de mudanças drásticas e essas mudanças passariam pelo Gunther Steiner. Pelo simples fato de que não tinha resultado. É uma equipe que todo ano é a mesma coisa. Ela faz uma graça ou outra no início da temporada e depois some. Nesse ano de 2023 até teve ali algumas boas exibições em classificação, principalmente. Mas depois você via que a Haas simplesmente não existia. E esse tipo de abordagem já dava pra gente uma ideia de que mudanças seriam feitas muito em breve. Só que existe um problema aí. Eu cheguei a, vamos dizer assim, crucificar o Gunther Steiner falando que a partir do momento que você tem um cara que está há anos e anos e a equipe nunca anda pra frente, o problema é o chefe de equipe. E realmente, se você tem um chefe de equipe há anos e anos e nunca anda pra frente, provavelmente ele é o problema. Só que no caso da Haas, quando nós pensamos agora por esse lado de não ter investimento e de você ter até mesmo uma rixa entre o chefe e o dono da equipe, talvez quem esteja com a razão seja o Gunther. Talvez ele seja o correto da história. É claro que o tempo é que vai responder isso. E não vai ser nem 2024, porque o projeto 2024 já é um projeto baseado na ideia do que o Gunther tinha pra esse carro. Então, o que vai ser feito, o que vai acontecer é, a partir de 2025, principalmente o regulamento de 26, agora que a Haas tem recurso, tem um patrocínio que permite ela chegar no máximo do teto orçamentário de desenvolvimento, etc. A partir de 2026, nós vamos tirar a prova se a Haas vai mesmo melhorar ou não. Se é uma equipe que o problema era somente o chefe de equipe, ou se o problema está no dono da equipe. Então, esse tipo de coisa é muito difícil da gente quantificar agora. Tudo parece que era mesmo nas costas do Gunther Steiner. Só que se não tem investimento, você pode colocar o Toto Wolff, o Christian Horner, o Jean Toddy. Você pode colocar quem for ali, que não vai ter resultado. O cara simplesmente não vai conseguir desempenhar. No final das contas, o dinheiro conta demais. O dinheiro faz uma diferença enorme. E é por isso que nós temos que esperar pra ver. E eu estou mais inclinado, neste momento, a acreditar que o problema é o Jeannie Haas, que não quer botar dinheiro na sua equipe e quer continuar com uma equipe defasada, que vai cada vez mais ficar pra trás das rivais, porque está todo mundo investindo. Então, eu espero de verdade ver uma Haas ainda muito fraca, seja 24, seja 25. Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários sobre isso. Se você acha que a culpa é do Jeannie Haas ou do Gunther Steiner. E te convido até mesmo a comprar o livro do Gunther Steiner, o Survive to Drive, que é um dos bestsellers da Amazon. O link está aí na descrição. Tem vários outros produtos também. Bons livros, produtos decorativos, muita coisa legal pra vocês aí na descrição. Tem o link geral da Amazon pra você estar adquirindo produtos também. E tem a Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards, que você também economiza bastante e ajuda o canal. Um grande abraço, valeu e falou! 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 Obrigado.